Fala minha rapaziadinha, beleza? Olha rapaziada, estarei passando aqui uma leite pra você aqui agora, uma leite que funciona Funciona com outras pessoas, né? É, estarei aqui Mostrando pra vocês Tá tremendo a asinha É um colheiro que treme a asinha É um colheiro que você tem que medir bastante O tempo de fêmea O tempo de fêmea do seu colheiro Fêmea tá ali Dá pra chegar perto, não dá não Vou dar pra mostrar pra vocês aqui Ó Ó Tá vendo aqui, tá uma tremendozinha É um colheiro de pouca fêmea Mas pra você estar deixando ele pegar uma cantada Você tá com uma menta de uma cantada de 100 130 cantos Essa mexida aqui pra você aqui é muito importante Pra você não estar conseguindo Botar teu colheiro pra cantar na roda Acertar o teu colheiro Então rapaz, olha só Eu, é Antes de você levar ele pro torneio Quando for mais 7 horas da noite assim Você deixa ele ver ela durante 10 minutos 10 minutos ele vai fazer isso aí Mas antes de você botar ele na fêmea Você agita a gaola dele Prepara a gaola dele Com matinho Com pepino Com giló Já tudo na moral Tudo abastecido Entendeu? Aí você bota 10 minutos na fêmea Deixa ela 10 minutos na fêmea Ele cantando Bater na asinha Aí tá bom Tira Encapa ele Apaga a luz Bota ele no escuro Entendeu? Se for um colheiro que fica cantando Mesmo no escuro Ele cantando muito Você bota um Uma capa preta E apaga a luz Então se cantar Aí Tu deixa Não vai poder fazer nada Quando chegar no dia de manhã Você tira ele pra Antes de levar pro torneio Você tira ele pra fora Bota aí Tira ele Se eu dormir Começar 9 horas Tu sai de casa 8 horas Tu tira de dentro de casa Mais 6 horas Bota ele Deixa ele dar uma descarregada Depois que ele começou a cantar Você vai vendo que tá quente Quente Você vem com a fêmea Tipo assim Como se fosse aqui Então se ele ia cantar aqui em cima Cantando 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 Durante uns 10 minutos Até ele Dá aquele Chicar cantando mesmo legal Aí você vem e bota A fêmea assim Na distância Na parede Como se A distância Ele pendurada Aí ele vai tá Enfermando 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 Você deixa Aí durante uma hora Durante uma hora Você deixa ali Ele 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 Enfermando Então ele vai pegando Gás Então durante uma hora Você faz isso Agora Agora o tempo O tempo de rendimento Com ele Na fêmea Vai ser Você vai observar Quanto tempo Que ele durou Na roda Se ele conseguiu Chegar aos 100 cantos Se ele Se ele não tava fazendo Mais aquele detalhe Que ele tava fazendo Antes Então Você tem que observar Se o resultado Deu certo Entendeu pessoal É o resultado Que eu tô fazendo Que tá dando certo Então É isso Eu botei aqui Só pra mostrar pra vocês Tá bom rapaziada Quando chegar no sábado Pra domingo Eu vou fazer esse manejo aí E Pra gente Chegar aí Com o troféuzinho Valeu É isso aí rapaziada Tamo junto Deixa o like maroto